O presidente da Câmara Municipal, Teódulo Aragão, recebeu nossa reportagem em seu gabinete. Eleito com uma expressiva votação nas urnas, o vereador também conseguiu formar maioria e foi eleito no último dia 31 de dezembro como presidente da Câmara Municipal, com 17 votos dos 19 vereadores existentes. Logo depois da eleição, a gente procurou os vereadores que foram eleitos e tivemos bastante apoio com relação à eleição da presidência da Câmara. O parlamentar afirma que nesses primeiros momentos da gestão, é hora de tomar ciência do funcionamento do Legislativo Municipal. A gente está organizando, vendo como está a casa, como estão todas as documentações, pegando tudo o que se encontra para poder a gente começar a alinhar os trabalhos do Legislativo. E aí a gente está vendo a questão jurídica, a questão contábil, para que a gente possa começar a trabalhar. Sobre a relação entre o Executivo e o Legislativo, o presidente da Câmara afirma que quer uma atuação do Legislativo mais próxima das ações do Executivo, mas também quer aproximar a população das ações da Câmara Municipal. O nosso interesse, nosso eu digo, que é meu e dos companheiros, a gente está participando de tudo que a Prefeitura vir a fazer dentro da cidade de Caxias. Inclusive a gente quer levar a Câmara mais para perto do povo, a gente quer levar a Câmara para perto da população, inclusive do interior da cidade de Caxias. A previsão é que a retomada do ano Legislativo seja feita após o recesso parlamentar, que vai até o próximo dia 2 de fevereiro. E a gente vai analisar junto com os colegas para saber se realmente vai começar dia 2 presencialmente ou se vai continuar com a sessão remota, online. É isso aí, a gente vai decidir conforme passar o tempo com relação à pandemia dentro da cidade de Caxias.